Ah, olá! Bem-vindos ao Aula Morphe! Você, se já foi a algum outro país e é falante de português, talvez já tenha se deparado com a seguinte situação. Você está lá falando e as pessoas ao redor ficam na dúvida, ficam pensando que língua essa pessoa está falando. Tem horas que parece espanhol, tem horas que parece italiano, mas tem horas que as pessoas dizem que parece russo ou polonês, polaco, especialmente quando a pessoa é falante de português europeu, né? Tem essa fama na internet de que o português europeu parece russo, parece polonês. Mas por quê? Por que o português europeu parece com essas duas línguas? Descubra tudo isso hoje numa casca de nós! Bom, a resposta curta é a fonologia. E a resposta longa é o que na fonologia do português faz o português parecer mais o russo ou polonês. Em específico, o que tem na fonologia do português europeu que faz ele parecer mais o russo. Bom, uma diferença importante da fonologia do português do Brasil e do português europeu é que o português europeu é mais stress-timed, que eu já expliquei antes. Mas numa língua, por exemplo, como o italiano ou como o espanhol, as sílabas tendem a ter mais ou menos a mesma duração e as tônicas estão espalhadas. Enquanto numa língua como o português europeu ou como o inglês, os intervalos entre as tônicas são mais ou menos regulares e tudo que é no meio é comido ou reduzido pra que dê esse tempo. Mas eu recomendo que você veja esse outro vídeo que eu explico um pouco melhor. E isso faz com que alguns sons sejam reduzidos. E o português europeu também passou por uma grande redução vocálica, que transformou muitos as em us, é muito mais fechado, e muitos is em us. Esses dois sons também são mais centrais. E são sons que nós encontramos tanto no russo quanto no polonês. Veja, por exemplo, essa palavra em russo, e essa palavra, Esse e esse são muito comuns no russo. E o estereótipo russo é falando com esses e esses, não é? E na verdade, em Lisboa, por exemplo, mais ao sul, centro-sul, essa redução é muito maior, os sons são muito mais fechados. No norte de Portugal, já são mais abertos. E essa redução vocálica também gera muitos encontros consonantais, porque às vezes as vogais só somem. Por exemplo, a palavra verdade, que muitas vezes é dita como verdade. Verdade. Com esse encontro consonantal. E esses encontros consonantais também são muito comuns nas línguas eslavas. Porém, no norte, tem muitos ditongos. Oh, yeah. Que acontecem, também como no Rio de Janeiro, e que também lembram um pouco o russo. E é por isso que o português do Brasil soa um pouco mais românico, digamos assim, mais como o espanhol, por exemplo. Porque essa redução vocálica mais intensa começou ali mais ou menos a partir do século XIX. Na época do Camões, ainda não tinha. Se você quiser saber melhor como o Camões falava, vai dar uma olhada nesse vídeo aqui. E ainda falando das vogais, tem uma coisa que assemelha o português, no geral, ao polonês. que são as vogais nasais. Por exemplo, nessa palavra polonesa, som. Nós temos esse um, final. E é uma coisa que o polonês preserva bem em relação às outras línguas eslavas, que perderam os sons nasais. E outra coisa que o português tem também são os Xs e os Js. Que nós temos, né, todos os falantes de português têm. E com mais uma coisa, que é que em Portugal, no Rio de Janeiro, e em algumas outras partes do Brasil, nós temos os Xs finais. E o X antes de T, por exemplo. Como eu já falei nesse outro vídeo aqui. Sobre porque isso acontece. E nós temos, por exemplo, a palavra, como os cariocas falam, como este. Como os portugueses falam este. E que dão esse ar bem russo também. E também, em Portugal, nós temos o Dark L. Né, esse L final, que o russo também tem. E se você quiser saber mais sobre isso, e porque os brasileiros falam Brasil e Portugal, vai ver esse vídeo aqui. E o tema desse vídeo foi escolhido pelos membros do canal. É isso aí. Você pode se tornar um membro do Holomorf para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vai lá. Dependendo do nível que você escolher, você vai ter acesso a essas coisas. Você vai poder usar esses emojis aqui. E conforme o tempo vai passando, você vai ganhando esses selos de quanto tempo você está ajudando o canal. Inclusive, um shoutout aos nossos membros mais recentes. A Nick Clarinha e o João... João... Kretschma. João Kretschma. Então é isso. Vai lá. Torne-se um membro do canal. Ajude o canal a crescer e a gente poder fazer cada vez mais coisas. E é isso. E se você gostou desse vídeo, além de considerar se tornar membro do canal, curte-o, compartilhe nas redes sociais e segue também o Holomorf nas redes sociais. E além disso, também se inscreve no canal aí embaixo e ativa o sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo, para você receber na hora que sair. Comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão. E como sempre... Salve!